Música Procuradora da República Bruna Menezes recebe título de cidadã do Amazonas. A honraria foi concedida pela deputada Alessandra Campelo. Bruna Menezes Gomes da Silva atuou no Amazonas com a criação do Comitê Amazonense de Enfrentamento à Violência Obstétrica no Estado e visitou mais de 15 municípios amazonenses propondo atividades em prol da estadania. A Procuradora da República ainda atuou junto de familiares e pacientes renais crônicos pelas suas causas em geral, como melhoria de tratamento e de atendimento. A deputada Alessandra Campelo explicou que todas essas ações justificam a concessão do título de cidadã do Amazonas à Procuradora Federal. Ela é sempre muito acessível a todas as questões, ainda no meu primeiro mandato. Já no meu segundo mandato, eu apresentei um projeto de lei que é um marco no combate à violência obstétrica no Brasil e no mundo, porque poucos países têm leis de combate à violência obstétrica. Essa lei veio a partir de uma proposta do comitê e esse comitê, a doutora Bruna, é uma das precursoras da fundadora. Ela brigou dentro do Ministério Público Federal enquanto ela esteve lá, esse comitê. E o nosso comitê de combate à violência obstétrica, ele tem feito diferença no combate à violência obstétrica no Amazonas e já foi até premiado nacionalmente. A concessão do título foi aprovada ainda em 2021. A homenageada agradeceu a honraria e disse que sempre trabalhou para honrar a condição de Procuradora da República no Estado do Amazonas. Fico muito feliz com esse reconhecimento que veio em razão dos trabalhos desenvolvidos, então é com muita felicidade que eu recebo esse título, que é o Estado que eu amo muito, que faz parte da minha história. Fiquei aqui seis anos, então estar aqui com pessoas que são tão importantes para mim nesse dia, recebendo esse título, é realmente um marco muito significativo na minha vida. Em sua carreira como Procuradora, Bruna já atuou no Pará, Amazonas e Rio de Janeiro, onde exerce sua função atualmente. A cerimônia de entrega do título aconteceu no sétimo andar do prédio principal do Poder Legislativo Estadual.